Fala galera, gente, Blurnary, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem, estamos aqui continuando a nossa série Caçadores de Lendo às 3 horas da madrugada Ih, parou de chover, tô com a K, vai lá K Cruzes! Fala galera, beleza com vocês, aqui, a K, e do nada, mano, parou de chover, e eu, hein? Né? Aí, ficou pronto o trigo, vamos levar Bora Será que os villagers se plantam? Cuidado, tudo pronto, não mãe, claro que repõe É o trabalho deles, né? Né? A gente já viu lá pelo outro ladrão lá, lembra? Então, se você não pega eles roubam, hein? Na outra série lá, ó, quem não tá acompanhando tem que acompanhar pra saber o que tá acontecendo Isso, lá no meu segundo canal, galera E quem não viu o episódio anterior dessa série aqui também, dá uma conferida, que foi no canal da K Só vai Só vai moleque, peguei, deixa eu ver Eu terei que plantar batata 41 trigos Será que é preciso? Com 17, você pegou bem? Sim, cadê tudo? Ali embaixo, o tanto Nossa, vamos pegar, vamos pegar Vai, 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 vai Tá replantando? Tá replantando? Eu tô replantando Hum, deixa eu ver Ah é, vou replantar Vai ficar ocupando espaço também Sim, verdade Mas é que eu não vou conseguir replantar tudo, porque eu tô com as 70 aqui Tá Beleza Eu acho que a gente já tá preparado em relação aos alimentos, não vai ser uma coisa tão preocupante Os villagers daqui Opa, tá escutando o esqueleto Opa Cadê tu, esqueleto? Opa 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 Tu tá bem? Nossa, cá, vem aqui, vem aqui, rápido O que, o que, o que? Eu tô indo, tô indo, calma, calma, calma Por que que eles são todos reunidos? Não entendi nada, mas eu vou tentar liberar eles Nossa, mas nada a ver Que estranho Deram sorte que não caiu um zumbi aqui, né? Nossa, mas nada a ver, tudo reunido desse jeito Que estranho, velho Cai E aí, cara, o que que a gente faz agora? Qual que é o plano? Então Eu vi que o pessoal pediu pra gente voltar lá no tempo No tempo? Aham Eita, tem alguma coisa pra dar fogo aqui, peraí Ah, eu vi, tem um Que susto, cavalo Tem um esqueleto aí pela Ih, não, vai esconder não, cara Ah Que é matador de elite Ai, cai no buraco Nossa, acho que é que o Kripper explodiu Que tem uns buracos estranhos aqui no chão Nada a ver A galinha louca, a galinha tá mó louca, velho Tô chegando aí, cadê tu? Caraca, tinha uma galinha aqui, ó Muito doida Matou? Não, aqui Ai, é um coelho por isso Ai Que susto Bora Uma coelha Bora Percando o vanipa e batendo o bichinho Dá uma porrada no bichinho sem querer Cuidado Eu vou chegando antes que você lá ainda Eu tô indo aqui atrás Tá não Tá longe Meu Deus do céu, mano Palhaçada É, você expulsando Palhaço Eu tô gripada, meu Deus Essa pessoa tá sendo carregada Não, cada dia é uma coisa ruim, galera Meu Deus Nunca, nunca É, galera Orem por mim O maior dente O maior garganta Agora tá gripada Esse licorce Tá amarrado Repreendido Opa, olha isso O que? Caverna aqui Não Pera De vibração Da posição que eu olhei Teve visto uma cruz aqui Eu tô louco Vambora, vai Realmente Você tá bem louco mesmo, viu? Eu tô tomando os remédios E quem tá ficando louco é você Vai aguentar o valor amarelo Muita, né? Tipo Desnecessário Tudo Ai, caramba Cai Cai Deixa eu ver Vai, vai, vai Ó, o templo tá aqui Nossa, eu pensei que o templo tava mais longe O templo tá perto, né? Perto Mas tá, eu vou ver ele pegar a carne Tem que ter aquela placa Ela continua aqui ainda Pior, eu não vi a placa Vai procurando Vê se tá aí Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, não tem mais Ah, não tem aqui A placa tá aqui Eu tô vendo Ai, caraca Ela tá com um S Cruzes Por que que tá faltando aqui? Só uma madeira? Foi você que pegou a madeira aqui? Não lembro Pior que eu não lembro Tá faltando só uma madeira nesse lugar? Não é da árvore? Só uma madeira da árvore que tá faltando Ah, pra tecido a gente pegou e não lembra Oxi Tem um Uma madeiretinha faltando ali O que é? Pera, pera Essa placa você tinha aqui, né? Não tinha, não Certeza? Aham Mas o que significa esse dois? Não O que significa essa placa aqui? Vai ter escrito nela dois Eu não sei o que que é isso Eu também não sei Será que esse tipo nós dois É um aviso pra gente? Alguma coisa do tipo? Ai, caraca Não, porque eu passei aqui agora Eu não reparei se ela tava aí Ou se ela apareceu depois que eu fui ali pro lado Mano Tô com medo Eu não vou Eu acho que eu vou quitar, velho Eu tô com medo de verdade Velho, não tem lógica isso Do nada Meu Deus Do nada Nossa, eu matei um porco Ele deu quatro Quatro carne de porco Quatro? Eu acho que foi quatro Que eu Peguei Fui lá no inventário Que tinha quatro Eu não lembro de ter tanto Ou eu tinha uma Ele deu três Oxe, não era pra ter tanto assim não Acabou carvão Sem carvão Madeira Deixa eu ver Tem Ih, pior que não Tem só algumas madeiras Pode ser madeira Vou fazer pão Você não faz pão? Fiz agora É que ia deixar assado as carnes, né? A gente tá correndo muito Ah, sim Eu tô tentando entender o que pode significar esse dois aqui Não tem Não tem nenhuma explicação Tá muito bizarro Não tem sentido Não tem mesmo? Até aquelas placas aparecendo ali Será que... E essa areia aqui? Que apareceu aqui do nada Eu tô levando em consideração que é um Enderman Na verdade eu tô torcendo pra que tenha sido um Enderman Eu acho que eu vou arrancar ela daqui Ok Deixa eu ver alguma coisa aqui embaixo Não, tem não O que você tá fazendo? Passei a carne Vou A linha depois eu coloco ela pra fritar Coitada A gente precisa Você falou pra mim da outra vez que seria bom depois a gente procurar esse ar e encontra a mina aqui nesse bioma de mesa, né? Sim, provavelmente pode ter Deixa eu até dar uma olhada aqui embaixo Ai, caraca, no narizinho Tô subindo aqui, verdade? Nossa senhora Pera, tem um zumbi de... Ai, ai, ai Tem um zumbi Tem uma ravina aqui Nossa senhora, tá aqui o bicho lá embaixo Tem uma ravina aqui gigante, mano Olha o tanto de ouro que tem nela Eita Eita, tô aqui, viu? Cuidado Tem um creeper ali embaixo também Vamos dar uma explorada por cima Depois bora explorar ela aqui Sim, eu vou pegar o... Um carvão aqui, velho Pega Pega Difícil subir esse aqui Muito? Vai, 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 vai Ai, caraca Tá, o sol se pôndo A gente tá no pior lugar possível Ah, vou ter que quebrar pra subir esse aqui Pra ficar de noite Eu fiz minha cama Ah, não pode dormir, não Ah, você tá zoando Ah, uma bruxa aqui, ó Bruxa Tem uma placa do lado da bruxa Tem uma placa do lado da bruxa Como assim? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Cadê tu? Pera Duas placas já Eu tô subindo, mano Pera, 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 pera Me espera, eu não consigo Caraca Eu quero subir pro topo Eu tô conseguindo Senhora Pronto Peraí, deixa eu colocar aqui Opa Ah, cadê a placa? Tem que ir na frente Pera, pera, pera Caraca, mano De novo Olha aí Tá apontando lá pra frente Será que é isso? Eu acho que é, hein Não, e o engraçado é que a bruxa tava do lado dessa placa aqui Eu vou matá-la agora, mano Mata aí Vê o que que ela dropa Mata, 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 mata Droppou olho E só Tá, vamos fazer o seguinte Galera Quem tá entendendo Ou que acha que possa ser isso tudo aqui Coloca nos comentários pra gente Vamos continuar lá no canal da K E como eu falei Se vocês não viram o episódio anterior Foi no canal dela também E K Já manda um tchai pra todo mundo E vamos dar uma olhada em volta aqui Porque, sei lá Tá muito estranho isso daqui Isso aí, galera Deixa o like que é muito importante Compartilha com os amigos Nós estamos juntos E deixa nos comentários O que vocês acham que pode ser Essas mensagens nas placas Sério Muito bizarro Isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Pois é Nós, galera Eu conto com a coisa de todo mundo Por enquanto É só a gente vai nessa E nos falamos logo mais Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E Partiu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri